Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, saudações a todos. Vamos dando continuidade então às videoaulas sobre Cinema 4D, esse incrível programa de computação gráfica. Nessa videoaula vamos estar falando um pouco sobre as splines, as linhas. Primeiramente vamos clicar nesse ícone aqui em cima, na forma de uma caneta. E vamos abrir a ferramenta Pen, tá? Nessa tela de perspectiva, vamos dar um exemplo pra vocês aqui, vamos clicar um ponto, o outro, e fechar aqui um quadrado, certo? Como vocês percebem, na tela de perspectiva, não fica uma coisa bem linear, fica uma coisa um pouco fora de esquadro, né? Bem estranho, né pessoal? Então, o que a gente pode estar fazendo? Vamos dar Ctrl Z ou voltar aqui, e vamos estar abrindo a tela de top, que é a parte de cima, como se estivéssemos vindo de cima, certo? E vamos colocar essa mesma figura aqui, o quadrado, nos pontos aqui, certo? Vamos colocar aqui, o quadrado, certo? E quando a gente volta pro ponto de perspectiva, pra tela de perspectiva, podemos ver, olha que legal, pessoal. O quadrado está no nível, está nivelado no chão, certo? Que é o que a gente realmente quer, porque se formos ver de cima, ele vai estar na posição, como se fosse de pé, mas é visto de cima, certo? Então, você pode apertar F2, que já vai abrir pra tela de cima, ou se preferir, nesse quadradinho que nós vimos nas aulas anteriores, que você pode estar abrindo as quatro visões diferentes, tá? E vamos, nessa tela de perspectiva, fazer o seguinte, ah, mas vamos colocar uma perpendicular a esse quadrado aqui no chão, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos abrir o pen aqui, e colocar, opa, um ponto aqui, aqui, vamos ver como é que vai ficar aqui, o quadrado, fechando, certo? Vamos girar aqui, e vocês podem ver que fica bem estranho fora de compasso também, né? Então, como é que a gente pode estar fazendo isso aqui pra ficar uma coisa bem legal? Vamos, então, abrir agora o F4, que é o front, que é a vista de frente, pessoal, de frente. Então, vamos colocar o mesmo quadrado aqui, tá? Vou colocar aqui. Aqui agora, esse lado aqui. Pronto, beleza. E vamos ver na tela de perspectiva. Vocês podem perceber que ficou perpendicular, certo? A vista de frente. Então, a perspectiva agora está totalmente feita de um modo bem legal agora, certo, pessoal? Então, vamos zerar isso aqui, e vamos mostrar algumas funções da ferramenta pen do spline. Ela vem com vários tipos que você pode estar verificando aqui na parte de opções. Vem com o default do BZE. O que seria o BZE? O BZE você pode estar fazendo curvas, retas, certo? É uma coisa bem mais completa, bem mais cheia de funções, certo? Vamos tentar, como a gente comentou agora há pouco, abrir na função F2, que é a função top. O F4 é o de frente. Vamos no top, certo? Vamos clicar um ponto aqui, clicar no outro aqui, e com o botão esquerdo do mouse, vamos fazer um arrasto até aqui. Larga o botão do mouse e desce aqui embaixo. Ficou uma espécie de uma parábola, certo, pessoal? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, vem aqui e arrasta. Dá para dar uma invernada para ficar uma coisa bem legal, uma elipse. E fecha aqui em cima, certo, pessoal? Então, isso aqui é uma função que você pode estar fazendo. Podemos criar muitos outros pontos, como vocês podem ver, tem quatro pontos que a gente colocou aqui. Mas podemos colocar outros pontos. Basta colocar, apertando a tecla CTRL, você vai estar criando outros pontos. Quantos você desejar. Vários pontos também. Muitos pontos. Então, é uma peculiaridade legal. Esses pontos vocês podem estar também modificando, alterando a figura. Então, de como vocês acharem melhor. No caso aqui, no caso do pen, tem uma coisa bem interessante, pessoal. Vocês clicam, por exemplo, em um ponto e vem aqui e arrastam. Vocês podem ver que tem duas hastes pretas que você pode estar alterando, certo, pessoal? Então, aqui, vocês podem ver que vocês podem alterar toda a figura, como vocês podem ver. Então, você altera de acordo com o que você achar necessário. Mas, ah, mas tem como somente alterar uma parte, vezes alterar as duas partes? Tem. Você aperta a tecla SHIFT e só uma parte vai, certo? Só uma parte. Consequentemente, você também pode estar alterando com a seta aqui, como você achar melhor. Isso aqui é com a ferramenta Bezier do Spline da ferramenta Pen. Tá ok, pessoal? Então, é bem facinho. Não tem nenhuma dificuldade, não. Vamos ver, então, alguma outra, tá? Uma outra ferramenta aqui do Pen, que seria o Linear. O que seria o Linear? Linear é só retas, tá? Retas, retas, retas e mais retas. Não tem curvas nem nada, só retas, certo? Então, você pode fazer figuras com linhas somente, no caso, de retas. Mas, somente isso, tá, pessoal? Então, a Linear, como vocês podem ver aqui, é somente para retas. E também, podemos fazer agora também, o Cubic. Como é que seria o Cubic? O Cubic, você percebe que tem uma reta aqui, e quando você clica, ela vira uma curva. Então, facilita bastante, você poder estar fazendo a alteração do objeto que vocês estão trabalhando, certo? Vamos para a outra agora. Vou apagar aqui. Estou fazendo devagarzinho, para poder dar uma visualização melhor. Tá ok, turma? Então, vamos aqui no Pen de novo. E vamos agora, na opção Akima. Akima, vocês podem ver que tem uma mobilidade grande. E quando você clica aqui, vocês podem ver que duas ou três pontos que antecederam esse ponto aqui, eles se alteram, certo? Então, há uma alteração nos pontos anteriores que vocês estão desenvolvendo as linhas para fazer o objeto, certo? Essa é a função Akima. A próxima. A B Spline. Isso aqui é uma coisa bem interessante, pessoal. Ela cria pontos, ela cria pontos à medida que você vai clicando. Só que são pontos adjacentes à linha que você está fazendo, não em cima da linha. Então, vocês podem ver que está muito próximos, certo? Que você também pode estar alterando, sem problema nenhum, certo? É uma coisa bem fácil de perceber. Bem bacana, pessoal. Então, você também pode utilizar a teca Ctrl para criar pontos também. Enfim, uma diversidade bem legal. Isso aqui é o que você pode estar fazendo com a ferramenta TAM, dos Splines, tá? Lembrando que o BZE é a ferramenta que vem aqui como Default, certo, pessoal? Como Default. Então, você pode estar fazendo inúmeras coisas aqui e clicando, fazendo os seus objetos, brincando legal aqui, fazendo os seus projetos e dando asas à imaginação na criatividade dessas figuras, certo, pessoal? Na próxima aula, vamos estar falando de outras ferramentas e por essa aqui, por enquanto é só, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.